Salveiros da tradição E na alma do nosso povo O teu passado de glória Sempre em nós está presente E a alegria da vitória Até faz cantar a gente Salveiros, meu Salveiros Ontem, hoje e sempre Tu serás o mais bem lista Salveiros, meu Salveiros Vivo no peito da gente Sempre a alma salve lista Salveiros, meu Salveiros Ontem, hoje e sempre Tu serás o mais bem lista Salveiros, meu Salveiros Vivo no peito da gente Sempre a alma salve lista A camisola encarnada Do meu velho salveiros Salveiros, tem a tradição vingada No coração do estripeiro Não há outro que te igual Nem com o bairrismo mais forte Ser salveiros, tem a tradição vingada Ser salveirista afinal É ter a alma do norte Salveiros, meu Salveiros Salveiros, meu Salveiros Vivo no peito da gente Sempre a alma salve lista Salveiros, meu Salveiros Ontem, hoje e sempre Tu serás o mais bem lista Salveiros, meu Salveiros Vivo no peito da gente Sempre a alma salve lista A CIDADE NO BRASIL